Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 é de frente Quer ser que sou agressivo? Não tem de sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, toma, toma, toma Tama, toma, toma Tama, toma Tama, toma, toma Deixa sua burda ardendo